Vambora, segundo mapa, cara, aqui a gente tá pra saber se a gente vai, se eu vou assistir a final dessa catuviça ou se eu não vou. Cê precisa de um, não, Gal, dá pra ser 3-1, não dá, 3-1 não dá, cipá, que começaria umas duas, não, dá pra ser 3-1, dá pra ser 3-1 até começar lá, os caras vetar os mapas, confia. G2, tu, 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 G2, agora eu tô pela G2. Aqui acabou, Apocão, aqui acabou, é 1-1 e nós vai pra distância. Calma, é só o pistol, velho, é só o pistol. Olha. É, o Hunter tinha que ter matado um ali, né, ele desistiu ali de continuar e ficou cego. Cara, mas essa G2 não é muito forte nessa miragem não, cara. É? De verdade, de verdade, é um map pick aí que pode, pode dar heroic mesmo, velho. E contando que a heroic já fez um bom jogo no primeiro, eu acho que, cara, podemos ter um 1x1 aqui, viu, Gal, podemos ter um aqui. Nossa, ainda foi o Nico de base aí. Aqui é heroic ainda? Será? Pro título? É. Cara, vai ser legal ver o próximo mapa, velho. A inferno do próximo mapa vai ser bem legal. Aqui, vamos ver, cara, a G2 passou um aperto contra a Big na EM, na miragem foi 16-14, é a herói que gosta muito desse mapa. Vamos ver. É final, né? É final e dois times muito bons, velho. Cadê o Liminha? Não sei. Tá aqui, tá aqui. Fala, Liminha. Tá fazendo o quê? Já saiu o almoço, Liminha? Não, não, tô só. Só daquele jeitola. Sim. Esperando a viagem. Vai, dá pra voar mesmo. Vai, vai. Aparentemente, não fecharam espaço aéreo nenhum aí, por causa dos óbvios. Agora que eu vi que ele tá com o nick do VVV, velho. Já vai guardar aqui, bombear é do time do herói, que esse quadro vai ser plantada. Toda a calma aí de Jab the Killer. O problema vai ser voltar, né, Limas? É. É. Vai. Olha o curioso. Olha o curioso. É, já consegue dar uma galhar pro JKS e o time ter praticamente outro forçado, né? Se ninguém perder a arma. Propa ali a CZ. Valeu pelo sub aí, Igor. Obrigado aí, velho. Tamo junto. Corinthians ganhou, né? Corinthians feminino foi campeão, né? Valeu, Danizeira. Obrigado pelo sub. Valeu, Henry também. Tá faltando 20 subs. Vamos que vamos. Vai chegar. A faquinha já tá no inventário, velho. Eu sei que vai chegar. Microfone ativado. E que baita vitória. Você tava falando, né, Gal? Da Celeste a do BT contra a Red Kenneds, né? Baita vitória, velho. Fiquei feliz pra caramba, velho. BT ficou fecal. Olha, ele queria, né, esse lance de eliminar um time legal, né? Será que vai ter Celeste a do BT no Power Ranking, velho? Vamos ver, vamos ver. E que legal também a galera jogar contra a Imperial, né, Gal? E ver que, né, às vezes o que a gente pensa assistindo não é o mesmo que a gente pensa jogando, né? Com toda a humildade. A molecada nova foi doutrinada pelo Fallen, velho. Cara, foi um dos jogos mais legais que eu já assisti, velho. Tá louco, velho. Isso que ainda vocês estavam meio que no rolê do OVNI ali. O round que o Fallen tava no bombe, na tela do BT. Meu Deus do céu, cara. Ele humilhou os caras ali de Eagle, velho. É dura, Pucão, porque parece que os times, quando pegam a Celeste a do BT, eles querem amassar, tá ligado, velho? Não sei explicar, velho. É, mas eu entendi o que você quer dizer. É isso, né? É um negócio de, tipo assim, agora a gente não tá de brincadeira, tá ligado? Aqui, tipo assim, eu tenho certeza que a Celeste a do BT era muito mais forte que o time que a Imperial pegou antes na própria Inferno e tomou um susto, tá ligado? Era o... minha vara. E a vara. E a vara, e a vara. Cara, é cada uma, né, velho? É cada uma, meus amigos. É cada uma, meus amigos. Hum, passou. Primeiro armado. Ele viu, o Jab viu, avisou, mas também morreu. Ninguém desceu ainda, o Hunter já reposicionou. Vai voltando, o time do Herói, que deu ruim. Deu bigode aí, velho. É, a G2 leu bem, né? Já tava com quase quatro ali na B, e agora tá com o JKS avançado palácio. Uma posição muito forte, né, pra sem querer exicar, mas é difícil que ele moa sem levar nenhum, ou pelo menos incomodar muito ali. Vamos ver. E aí, sem Nicola. Duas kills ali pro Homem, uma pro Monezy no começo do round. O JKS leva o Staven. Esse round tava com toda a cara do mundo, que ia dar ruim pro time da Herói, que deu, né? Deu. Bom, primeira armada é a G2. G2 tem que ganhar, a ideia, esses dois armados seguidos aí, pra não quebrar, não deixar a Herói que respirar. É, vamos ver, vamos ver. Essas armas perdidas aí, não pode perder mais não, G2. Não pode perder mais não. Ah, e só pra lembrar, tá, galera, pros estatísticos e pra galera que gosta, né? A G2 ganhou o último mapa, e com isso agora ela é isoladamente o segundo time que mais ficou mapas invictos, né? Parabéns aí pra G2, então, por ela ter ganho o primeiro mapa, velho. Verdade. O JKS acaba sendo levado, ele tava ali tentando se aproveitar da smoke. Niko, Niko, nossa, quase que ele leva o terceiro, 3x3, o bombe A é do time da Herói, C4 plantado, o Hunter chegando pela base. Não teve aí problema nenhum pra plantar o time da Herói, e pode já fazer aquele placar de 4 a 1 card fazendo muito balado. Tá muito agitado, hein, cara, mas não tem problema, era o Ruxi. 3x2, os dois estão vindo pela base, Hunter e Monezy. Primeira coisa, né, smokeou a C4, clicou no defuse, consegue aqui, o Monezy tá meio zoado, não é o ideal, é. Era o tiro do round ali, velho. Aí, ó, o Kajan apontando pra você, Liminha. Ô. Pra quem perguntou, sim, a G2 ganhou 20 mapas seguidos, passou a nave que tinha 19 mapas seguidos, e é o segundo maior time, a galera do chat inteligente já respondeu também. O melhor time, a maior série, né, foi a série de 87 mapas, que acredito que não será quebrada nunca da Nip. Sim, 87 mapas, galera. No começo do CSGO, velho. É. 87 mapas em competições, boas competições, né. Exatamente. Ico. Ico. Bem azedo esse começo, hein. Bem azedo, era de se esperar um herói que muito forte nessa miragem, mas já começar com TR assim, bem azedo, hein. Prepara aí, que eu acho que 3x0 não vai ser não, viu. O JKS tá ali. Travou aqui agora, hein. Aí, travou? Aqui, travou. Aqui, parou. Tá parado no jogo, agora voltou. Voltou. Olha aí, ó, 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 eita, vazou, foi tudo. Esse cara mete... É, 7, 6, 5, 4... Hum, eu tô atrasado. Quanto? Quanto? Porque às vezes eu falo. 3, 2, 1, 0, 55, 54, 53, 52, 51. O Apoka tá nessa também? 50, 49, 48. 49, 48. Beleza. Tá dando pra pausar aqui, velho. É. Eu acho que até, tipo, uns 8 segundinhos tá de boa, velho. E a qualidade é bem melhor, né, velho. E, Hunter. Nossa, foi lutear no aberto. Olha o JKS que guardou o M4 no ano passado. Kajan já mata o primeiro deles, tá? Mata dois. Só o Monesi, rounds rápidos. Aí, um minuto e 10, o round já tá meio que resolvido ou não? É o Baby Goat. Peraí, 6x1. Fora o baile, hein, velho. Olha. É, um pausezinho tático aí da G2 que é necessário mesmo. Senão esse jogo já, cara, já tá difícil, né? Não pode deixar desandar tanto aí. É... Essa G2 aí, tem que começar a fazer round de CT e o pior, tem que fazer round de sequência. É... ... ... ... ... ... Não, 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 não. um torcedor vai puxando o grito de herói, o Stave aproveita o momento bom da torcida da herói, 5x4, mais uma kill agora, o Tesis começou, o Kajan terminou, Ruxi, Ruxi, no round que o Ruxi resolveu matar, o time não ajudou muito, Ruxi vai ter que fazer aí mais uma, duas, três kills, olha, já começa a dar dano no Kajan, nossa, ele vai dar a subidinha, ele é curioso, ele é curioso, ele é curioso, olha lá, ó, é Varo, Ruxi, nossa, olha o Kajan, ele tá só na passagem ali, ó, é 7x1. Trai hard and, e cara, herói que vale lembrar, que herói que, né, o Liminha até tinha falado do Saunders lá na beira, herói que deu uma entregadinha na Nank, velho, no geral, até agora do jogo, é claro que isso não conta, eu não tô querendo, até porque eu torço pra G2, cara, herói que tá vivíssima nessa final, velho, herói que tá vivíssima, velho. É, e aí é aquilo, né, se acontecer o que tá acontecendo, espera a MD5 e vira uma melhor de três normal, né? Verdade, verdade. Jab, uma, duas kills, três kills, que é isso? Depois que você viu aquele aquecimento, você vê o Jab diferente, né, é verdade, é verdade, mano. Não é? Você vê ele, cara, você fala, esse cara é rataria, mano, esse cara é rataria. Cara, olha que legal, galera, contar um caso aqui pra vocês, amanhã eu conto de novo, é, pra galera que tá jogando Hogwarts. É, cara, eu acabei de entrar na Steam, né, pra mandar o Hogwarts que a gente sortiu hoje, né. Pô, no Mejo do Brasil e tal, que, acho que foi no Mejo do Brasil, né, ele tava comentando que a cidade dele tem papo de 500 morador, não é isso, velho? É, ele falou, era 500 morador. 500 morador, velho, pô, tem mais gente aqui do que na minha cidade, velho. Eu não tô acostumado a ver tudo isso de gente. Que da hora, velho. Eu lembro que ele mostrou no Google Maps pra mim, como que é a cidade dele, pô, tem a cidade aqui, não tá nem marcado. Eu fui mandar pra um cara, né, o cara que ganhou hoje, eu tô mandando pra ele. É uma rua, né? Aí eu vi que ele tá online no Hogwarts Legacy, o menino que ganhou no outro sorteio do Hogwarts Legacy tá lá jogando, deve tá viciadão, né. Da hora, é isso, velho. Bom dia, bom dia, guys. Bom dia, velho, salve, velho, volante, vampiro. Salve, apocalipse, legal e tribo. Pô, estranha essa história do Jab e 500 pessoas, hein? É? É, pô, 500 pessoas tem meu bloco, né, velho? Então, tá aí, velho. É uma vila de pescadores, tem 500 mesmo. Caramba, então, porra. Parabéns, Jab, aí, por toda a história, velho. Cheguei, guys. Pô, o Michelão me botou numa... Num limbo de alienígena ontem ali, que foi difícil até dormir, pô. Fica com a cabeça meio pátis de dormir, velho. Eu montei o limbo e só dormi, velho, só dormi, velho. Não fui ver nada, velho. Tá sabendo aí, apocão? Ah, eu vi uma parte aí, cês trocando ideia aí, mas, cara, que nóias, velho. Aparentemente, o planeta Terra declarou guerra aí com o espaço. É, velho, eu vi vocês, mano, eu vi você, cara, falando da teoria, uma teoria, né, que talvez os caras... Eu fiquei pensando nisso, né, velho? Talvez os caras tão só na gude, tá ligado? E a gente já chega destruindo os caras, saca, velho? Palha. Palha, né, velho? Palha, mano, eu acho que deveria ter uma... É porque é duro, né, teria que ser uma lei global, uma lei da alunações unidas, né? Que, tipo assim, se você declaradamente vê um objeto não identificado, você não pode abater ele até que ele deu o primeiro movimento hostil, tá ligado, velho? Porque senão é meio paia, velho, não é? É aquela de quem dá o primeiro murro, né? Não é? Você fica empurrando até ele realmente te agredir, velho, ninguém quer briga. Eu... Não, aí já era, mas isso aí, pô, galera, é meio que um rolê assim, né? Quem... Com toda humildade, quem... Peraí. É, aqui foi, hein? Aqui foi. Sem tempo, sem tempo! Olha aí! Pelo menos um... Algo pro torcedor da G2 acreditar aí, né? É acreditar, velho. É duro. O que eu quero dizer é que, assim, imagina que... Pô, os caras lá... Pô, vamos fazer o seguinte? Imagina que nós, tá na mó alegria, a gente vai fazer a primeira missão do planeta Terra pra ir mandar astronautas pra um outro planeta, tá ligado, velho? Aí chega lá, pô, é tocando lá Martinho da Vila no foguete, né? Lembra que teve lá... Lembra a sonda que tocava lá um... De quem que era? Era Martinho da Vila? Sei lá quem que era. Aí, nós chegamos no outro planeta. Só pra pegar umas pedras, dar uma olhada, falar que, pô, esse negócio é legal, é bonito. Aí aparece uns caça e explode o nosso foguete, velho. Vocês iam achar legal, velho? Então, é aí que eu quero chegar, né, velho? Vocês iam achar legal, velho? É foda, mano. É faia, velho. É faia. Pô, imagina se os alienígenas, velho, vão, estivessem televisionando esse rolê pro mundo deles, tá ligado? Fazendo uma stream, né, pô, a gente vai chegar na moral, se liga. Se liga, só os terráqueos são de boa. Ah, cara, tem viagem demais, cara, não dá não, velho. Os caras foram explodidos em rede nacional, tá ligado, velho? Pô, é foda, velho. A gente vai com aquele climão, né, isso é a imagem assim, mas, ué, voltamos em breve com mais imagens na Terra. É foda, mano. Boa, o cara dentro da espaçonave, ele só tinha uma rosa branca, tá ligado, velho, mano? Caramba, velho. É duro. Cara, ele é o homem do clutch, velho. Acabou. É duro, velho. O desconhecido, a gente tem medo do desconhecido, né, velho? Desconhecido é duro, velho. Eu vi um meme hoje, assim, até que o Brecht continua, hein, se quiser informações, o Brecht tá na... Ele tá na linha de frente. Aí eu falando com o Brecht aqui na hora que eu tava entrando... É... Calma aí, rapidinho, que eu vou atender um negócio que já volto. Não, beleza. O cara, cada um no seu planeta. Mas nós tá louco pra cutucar o planeta dos outros, não tá? Ah, já mandamos sonda pra Marte. Aí o homem já quer ir pra não sei aonde. O homem vive querendo descobrir um planeta que dá pra ser habitável. Sim, o meme era o seguinte, galera. Era um meme mesmo falando, velho, todo mundo vem com essa... Mano, para com isso. É só um objeto não identificado. Enquanto não disserem o que é, pra mim é ter. É... É muito gostoso essa sensação. A gente vai viver dois dias. Daqui a pouco vão falar que era um balão. Vão falar que era um drone. Vamos viver isso, mano. Vamos viver esse momento. Good day, baby. Não é? Não é apocal. Eles não querem viver, eles são chatos até pra isso. É ter. Confio. T2, T3, herói que oito. Os caras falam, né? É aquilo, né? Eu não sei o quão científico é o rolê, mas quando eu vejo o... É Aliens, né? Não é Aliens. Do Story Channel lá. Do Alienígenas do passado. Tem esses programas que eu acho gode. Falam que nas... Eles mostram, né? Que nas pirâmides tinha uns aviões desenhados, tá ligado? Uns caça. Uns objetos meio não identificados. Tinha. Cabe? É, cara, não queria dizer, mas tá na roda aqui, viu, velho? Tá na roda. É bom até a G2 não gastar muita energia aqui, apocão. E assim, os rounds que a G2 fez naquela, sabe, naquela é a dureza, né? Quantos milagres a G2 vai ter que fazer pra fazer cinco pontos aqui, apocão. É duro. É, tem um rolê que eu não sei, né? Porque envolve várias coisas. Mas tem uma passagem, uma passagem... Eu não sei se é da Bíblia, uma passagem dos mandamentos, uma passagem meio que de algum rolê da história aí, que os caras, que a civilização antiga, muito antiga, viu uma cruz no céu, não é isso? Vocês estão ligados isso daí? Eu não, velho. É uma cruz? É. É, eu já vi sobre uma, né, sei lá, já vi sobre rachaduras lá em cima. Não, é que tipo assim, os caras olharam em algum momento da história, eles olharam pro céu e viram uma cruz, tá ligado, velho? O pessoal que é mais conhecido disso daí deve saber isso daí. Tem esse rolê, velho. Eu acho que é na Bíblia que fala. E aí os caras estavam meio que falando, tipo assim, naquela época, o que tem um formato de uma cruz e vai no céu, velho, então, reflita. Boa tarde. Boa tarde. Eita. Aqui é o... Começou o plantão da invasão ali em 2023? É, que ontem eu passei diretamente pro Alcs, que tava com o UFOs e com uma amiga do Canadá. Ai. Eles continuaram uma... Tá loucura, bichado. Não só é como estamos mandando o nosso correspondente Lima Meio hoje para o Canadá, Tigrão. Da hora, mano. Tô indo aqui, já marquei, acabei de marcar meu assento aqui, 21. Tá aí, velho, tá aí. A partir de amanhã, você pode, pô, teremos nosso correspondente aí, Lininha, no Canadá. E... Hum, tá defusando, defusando, defusado. Olha o milagre, pessoal. É só mais, pô, só mais um milagre. É. Chegar no fim de fundo. Cara, o Hulk se foi, que foi, né? Falou, caramba, tá tudo dando errado, eu vou defusar isso aqui de prima, velho. Caralho. 9x4. Tigrão, aqui, a grande final, o primeiro mapa foi da hora. O segundo mapa... Eu tô assistindo, velho. O herói que entregou, né? Os After Effects, sabe? Cara, é aquilo, né? Existia um mundo do herói que 2x0 aqui, velho. Vai análises, né? Existia um momento que Nanook, o herói, que ele amassou o primeiro tempo e perdeu o jogo, né? Caramba, essas duas smoke, como ficou? O Nico passa, o Jab vai e a E9x5. Será, velho? Será que tem jogo? Mano, com todo o respeito do mundo, a grande final de Katowice, que é um jogo excelente, tá legal pra caramba. Eu só queria ouvir a opinião do Apocão sobre a invasão alienígena, rapidinho. Tem opinião, Apocão? Mano, é o crack, a única opinião que eu tenho foi ter ouvido vocês um pouco ontem, só que velho. Você tá bem informado, então. Então, você sabe tudo já, relaxa. Não, vocês indicaram também coisas pra pesquisar, mas eu não vi nada, cara. Eu não vi nada. Na E1, eu nem sei o que aconteceu, cara, pra falar bem a verdade. Eu sei que teve um objeto identificador, é, voador não identificado, né? Que deve ser um ET, até identificarem. Concordo com o VVV. Então, é só isso que eu sei, velho. Quem está calando o Apocão, hein, Tigrão? Relaxa, pra que ele estiver acompanhando ele, ele vai estar bem informado. O VVV ontem bebeu da bica na fonte. Mano. A cabeça fica piripaqueada na hora de dormir, né? Os pensamentos, os ventos, fica, caralho. Velho, o Vamp, ele dormiu com chapéu de papel alumínio, com certeza, velho. O que é isso? porra mano, porque esses caras vão quebrar minha cabeça aqui, vai lá craque, não tem um jogo de Valorenti, aí derrubou cara e eu não fui muito longe atrás desse salmo, fui procurar o que o Gal falou lá do da Cruz no céu e achei esse salmo ó ele até em choque 3x3 o Baby Goat aí Munici, já levou 2, reposicionou eita ou treida ou não treida ou treida ou não treida ou vai ou não vai cara, G2 de um jeito ou de outro ela achou vários rounds vários rounds, quantos milagres ela fez vários e trouxe aí, 9x6, deve ganhar esse pistol aí agora, 3x1 com a boa plantada vai, vamos chegando aí para um empate técnico aí já e agora é igual foi na NEC outro Ralf, vai que a G2 joga muito no TR o Ralf que ela não jogou bem ela conseguiu achar 6 exatamente e a Heroic mesmo vai começando a sentir né, vai começando né, vai começando a sentir E aí E aí Pala Cadê? Cadê? O que vocês têm para me indicar para assistir hoje quando acabar Imperial e Fluxo, a final do Qualify? Vamos lá no básico. Qual que é, Greg? Básico. Pirâmide. Alienígena. Alunax. Alunax, é isso aí. Isso aí é o Basics. Não sabe disso, está fora do método. Providencio os links até. Calma. Calma. Ai, ai. Nossa, o momento chegou. A gente estava esperando por isso. Já não é de hoje. Vamos ter que migrar. Calma, velho. Pô nesse. E? Nossa, aqui, né, temos um empate, velho, é 9 a 9 aqui. Guardando aí, né, o que dá aqui a Eagle. Engraçado até que até numa leve comparação aí, até com as tretas do mundo real que estão rolando, uma própria final de G2 contra o herói, que é um negócio para bugar um pouco o sistema, né, velho? Porque são dois times aí, velho, que tem um tesão esquisito em serviço, né, velho? Então, é, talvez seja uma mudança de era, né, velho? Dizem aí sobre o rolê das eras, né, estamos passando para a era de aquário, né, a era desses dois times aí vai ser campeão até o quanto é errado. É, é aquele rolê, né, a última Katowice que teve foi o rolê de FaZe, né, que era o Kerrigan versus Nico. Esse campeonato aí, ele tá se tornando um rolê de trazer novos campeões, não é isso? Sim. Esse campeonato aí... Adrian, com a scoutzinha ali, né, que conseguiu guardar do round passado, que foi buscar... Toma, então. 4x3, o Staven tá aí, né, de P250, a Tese de Eagle, vai tentando dar um pré-firezinho, C4 já vai posicionando a caverna, daqui a pouco esse smoke vai acabar, vai ficar difícil por Tese. Já foi localizado, e aí um 4x1, é só o Cadian, aqui tá indo, velho. É, vamos ver como é que vai ser agora a sequência dos armados, mas a G2 já consegue garantir que se ela ganhar um desses dois próximos, ela quebra de novo o Herói, né. Bom, no papo relacionado com o Herói, né, que vai ser agora a sequência dos dois próximos, ela que vai ser agora a sequência dos dois próximos, ela que vai ser agora a sequência dos dois próximos. Bom, no papo relacionado ao CS, não sei se vocês conversaram aí, mas a I.M. Katowice, logo hoje, exatamente há um ano atrás, foi o primeiro campeonato que o Monesi jogou, já jogou muito bem, foi pra final e perdeu, né. Foi. Então, hoje a gente tem aí o número de Monesi, um ano após a sua estreia aí. Talvez o mais novo a ganhar a Katowice, cara, provavelmente o mais novo a fazer duas finais, né. Provavelmente. Dois anos consecutivos aí. Monesi é o que, 18? Ah, ele é jovem, né. Poxa, calma, vou levantar a ficha dele aqui. 17, mano. 17 anos. Na hora. Pô, com 17 anos, Tigrão, fazer duas finais tá ruim? É, sem contar que a gente já levou ao World Finals, né. É, sem contar que pode até ganhar hoje aí, né, e ser com 17 anos aí campeão de Katowice, velho. Não. É, sem contar que o Monesi, é o que é que é o que é o que é o que é. É, sem contar que o Monesi está lá. É, sem contar que o Monesi está lá. O JKS pode ganhar duas Katowice por dois times diferentes seguidos, né? Ganhou com a Feige no passado e vai ganhar com a G2. 2x2? Seria a G2 também, né? O JKS falou que há um ano e meio atrás ele jamais sonhava que ia estar numa final de Katowice. De repente, né? Ele tá aí podendo ganhar duas por dois times diferentes em dois anos seguidos. É até bom o Cajun guardar aqui, viu? É, então. É até bom ele guardar. Eu vou te falar um negócio, viu? Eu vou te falar um negócio. O melhor rating do campeonato, e sim, um dos caras que mais tá jogando, é o Jab. Mas o quarto melhor rating do campeonato, e que não é loucura, ser o MVP caso a G2 seja campeã, é o JKS, viu? Olha aí que esse moleque pode estar sendo MVP aí. E, cara, eu não me lembro num cara de função âncora ali ter um MVP de um evento, cara. Não me lembro tão cedo, né? O último foi tipo um rolê Chupex Astralis, velho. E, assim, ele tem que matar muito quando vai no dele e jogar muito quando vai no do outro, né, velho? E se ele não circula nunca muito, né? É difícil pra caramba, velho. É, muito floda. Às vezes, não é? Tipo assim, você tem uma constância meio que em todo o mapa rolar isso, né? Porque às vezes você consegue num determinado mapa mandar muito bem, mas no geral é muito difícil, velho. O torcedor vai aí, né? G2, G2, G2. Cara, vai começar aí daqui a pouco aí. O Tigrão gosta demais, velho. Papocão, eu não sei porque que ele, né, odeia. Mas vai começar daqui a pouco no campeonato mundial do CBLUM. Claudio versus Los Grandes. Que beleza, mano. Quem leva? Faz o L, né? É ele de loud ou de low? Era isso que eu ia perguntar. Essa é a questão. Cara, G2 não só, né? Chegou, virou. Tá num 3x3. Meu amigo, a gente vem pro 3x0 seco. A gente tá pronto pro Golte sem título começar a ter título atrás do outro. Chegou a era Nico. Lembrando que o terceiro mapa é inferno. A herói que tá jogando muito bem, mas é o mapaço da G2 é inferno, né? A gente tá pronto pro Nico ter ganho o Major da França, é isso? É, cara, alô, né? Alô. Difícil, né? Continuar do jeito que tá as coisas, né? Fiquei. É, calma. Segura. Segura. Herói que tá viva. Olha aí o troféuzão. O orelhudo, né? É, cara. É, cara. Será que a G2 vai ser na França? Seria good, né? Será que eles vão ter essa... Pô, velho. Vão sentir o que a gente não sentiu, né? Porque, pô, se ganhar o... Seria o Brasil ganhar o Major no Brasil, né? A G2 é uma organização francesa? Ah, ela tem meio que o DNA meio que francesinho, não é? Tipo, eu acho que você... A G2, ela é uma organização europeia, acho, velho. Mas, se você para pra pensar, a G2, eu acho que ela... Que é meio que... O Ocelotes lá de qualquer... Ele é espanhol, ele é espanhol. Mas ela tem alguma identificação forte com a França, tá ligado, velho? Cara, e o jogo é de tão alto nível, velho, que o Sushi, não deve mostrar no replay... Ele deu uma olhada a costas, tá ligado? Ele quase ainda pegou o Hunter por, tipo assim, um, dois segundos, velho. Uma bomba plantada, ah, o cara lembrou de olhar se podia ter alguém vindo lá da B, velho. Caraca, o Hunter tava suado ali, hein? Ele tá, velho. É tenso. Quebrou aqui, hein? Quebrou aqui, provavelmente a gente tá indo pro 13, hein, Gal? Quebrou, quebrou. E olha que legal a G2, né, cara? É um time, cara, que tem as suas dificuldades, mas, né, no momento de dificuldade, sabe, não deixar, entre aspas, essa dificuldade e acabar com o jogo, velho. Ah, foi gigante, velho. É, ela jogou um CT mal, jogou um TR muito mal na NUC, e mesmo assim ela fez os seis pontos em cada um, né, velho? Cara, e assim, é o rolê dela tá mal em dois mapas, teoricamente, né? Às vezes, tecnicamente, e ela ganha os dois. É, mano. Não é? Pode crer, velho. Forte, né? Mesmo quando ela não consegue jogar o jogo A dela, ela ainda consegue ganhar os mapas numa final, velho. Estão indo dando uma caçadinha de leve. Terceiro mapa é vertigo? Inferno. Inferno. E aí, hein, quem é favorita nesse inferno? A G2 é favorita pelo In-Hate, né, mas a Heroic é o que o cara falou, né? Todo mundo picou Inferno contra a Heroic e todo mundo apanhou nessa E.M., né? A Heroic ganhou todas as Infernos, então... Monesi. Mas não jogou contra a G2, jogou? Não. Então. Tem um cara no Moscou, hein? Nossa, Monesi. Caramba, esse cara do Moscou demorou. Que? Está vindo? Está aqui, eu era do Hunter. Opa, vai se encontrar um e sete. Ele correu. Igor não viu. Ele não correu. Ele também não viu. Nossa. Nossa, agora... Meu! Que isso, Nicola. Tu joga demais, hein, cara? Calma, Nicola. Calma. Por que o Close no JKS? Porque o JKS também joga muito. Caramba, pra mim, o homem do round aí, Monesi, velho. Monesi, olha. Caramba, esse último tiro dele aí, ó. O cara, mano, não tem como surpreender o cara, velho. O maluco saiu dando HS ainda, né? Saiu dando HS. Não foi o suficiente. Nossa, ele quase matou dois, cara. Hulk, uma bala. Passei o... Passei o... Passei o... Calma que agora o Herói que vai ter armadão no próximo. Mas tentou fazer sair esse M4 Herói aí. Se não guardar arma, o Tesis vai ficar sem arma, cara. Mas realmente, o TR da G2 tá... Tava 8x1 isso aqui pro Herói, né? É, o Milde aí é sério que botou o jogo da Imperial às 16 horas pra gente não ter que esperar muito. Calma, Gal. Calma. Aí. Porra, pô, calma. Vai, vai rolar. Você tá achando que o Herói que vai vencer três mapas seguidos? Não, não. Eu não acho que o Herói que vai ganhar esse camp, não. Mas, né, dá pra ganhar um mapa. Dá pra um mapa ser mais atrasado. É atrasado, é isso que eu quis dizer. Ah, ó. Nossa Senhora, Monisi. Tá absurdo, né, velho? E o Kajan tava quase pra matar o segundo, viu? Ó, esse aí é o Steam Box, não é? O negócio da Steam? Dá pra jogar CS no negócio da Steam? Caramba. É, galera, esse diverte. É Steam Deck, né? Steam Deck. Caramba, dá pra jogar CS no Steam Deck? Caramba. Que good. Você fica só ali sendo escamadinho, pá. Dá pra jogar tudo. Que good, velho. Comprar um Steam Deck aí, iniminha. Você que viaja bastante. Não, é o que eu faço. Eu conecto que eu malo. Jogar um Fifinha. Não, você pode jogar um Fifa. Joga qualquer jogo de PC, por exemplo. Você pode jogar o Harry Potter. Você pode jogar qualquer jogo. É um PC. É. Na palma da sua mão. Caraca, Kate? É. Steam Deck. Vou pegar o Steam Deck. Abre. Nossa, fakezinho. Os caras nem caíram. Desde chegou perto de cair, né? Mas a G2, ela recua? Ela também, não? Caramba, custa 5 mil dólares o Steam Deck. Eu tava achando que era reais. Custa 5 mil dólares? Ah, 5 mil reais. 5 mil reais. 5 mil reais. 4 mil e 800. Eu nunca vi um negócio de 5 mil dólares, eu acho, velho. Não sabe que tem outro. Que acabou. É, 14 é 11. Tem jogo. É, eu vi aqui o Fifa fica lagadinho, hein? Ele fica? Fica lagadinho ainda. Como é que vocês já viram? Ah, tem vídeo no YouTube. Gameplay FIFA 23 no Steam Deck. É, mas eu vi um aqui que custa 11 mil. Que parece que é um pouquinho mais upgradeado, viu? Ó, 1TB, Windows 10, touchscreen. Dá pra botar mouse e teclado, né? Se você quiser assistir o Steam Deck. Ah, não sei. Ah, cara, acabei de fechar o bagulho. Ah, tchau. Esse entry do Hooks aí não tá... Não tá funcionando, velho. É, velho. O time do herói que resolveu jogar, velho. Finalzera aí. Não tá com tanto dinheiro assim a G2, né? Ganhou, ganhou. Mano, quem tá pelo show, eu acho que tem que torcer pro herói que aqui. Porque esse herói que eu acho que é o time que toma o 2x0 e, tipo, bate, tá ligado? Tá. Eu não vejo o mundo usar do reverse sweep, tá ligado? É, que é aquilo, né? A gente tava falando daqui a pouco vai ter o... Jogo da Imperial, velho. Ah, não é mais 17, tudo 16? É 16. Ah, mudaram, legal. Dei uma olhadinha aqui. Esse Steam Deck aí parece ser badaras pra caralho, velho. Pra caralho. Brincadeira, velho. Mas sei lá, se eu viajasse muito, 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 e tivesse sobrando, velho. Ah, mas tem que tá muito sobrando, pô. É, seu caso aí, Liminha. Você é um cara que poupa. Pô, você vai precisar de uma internet pra jogar os jogos. Aí você vai ter que estar num lugar. Não dá pra puxar assim, pô. É? Não dá pra ver do nada. Melhor ter no notebook. Por isso que você tem, Liminha. Porque você só vai no cimidão. Tá vendo? Eu ia te dar, mas como você falou que é badaras e não vale a pena, agora eu não te dou mais. É, mas, pô. A vida não é assim, Liminha. Tudo, tudo você quer que dê pra você, Liminha. Não, não, não. Pô. Eu quero desmerecer aí o... Impossível presente. Não é? Você vê? Já falou que o presente é badaras. O pessoal tá, dá pro Liminha, dá pro Liminha. Eu nem sabia que era presente, pô. Ah, então. Aí você falou, não dá pra pôr na internet, o negócio é badar, acabou o presente, velho. Acabou. Tô fechado com você, viu, Liminha? Mas se eu pôr sua mente não comprar nada aí é uma crítica social foda, viu, mano? Continue assim, velho. Daqui a pouco os alienígenas já vão destruir o mundo se você não gastou o dinheiro, linho. 14 a 13. Olha. Que nem o fogão. Que nem o fogão, velho. O Liminha tá com um fogão de 35 anos na casa dele. Não, não, mas eu já vou comprar uma máquina de lavar, galho. É. Que nem a sua ali, que seca. Você curtiu, né? Pô, mó forte. É, pô. Essa aí vai ter que ter, né? Na vida alguma coisa você tem que comprar, Liminha. Máquina de lavar ali, pô. É, da hora, né, senhor? Eu perco o maior tempo estendendo pra secar. O bagulho demora três, três dias, cinco dias pra secar, porque lá não fica calor nunca. Então. É, não. O que é? Eu falei pela primeira vez, velho. Aqui eu botei um combo que é uma máquina de lavar e uma máquina de secar. É. A máquina de lavar e secar junto, ela é meio complicada, velho. Aí aqui, como tinha espaço e hoje, né, tem a condição, eu só ouvia falar, velho, que máquina de lavar e máquina de secar, duas máquinas independentes, era muito melhor, velho. E é muito melhor. É, é muito bom que você lava, 30 em uma hora tá seco, velho, dá pra usar. É, em uma hora você lava e seca o bagulho, velho. Tipo, transforma a roupa, tipo, numa louça. Hunter. E... Olha a G2 aí, olha a G2. Aqui não tem até, vai tentar achar alguma coisa aí, mas G2 vai tá pelo Map Point, velho. Aqui ainda tem grana, né, precisa fazer dois armados. Mas a G2 consegue respirar, já garantindo que pelo menos vai proter esse mapa. Precisa de mais uma jogadinha brilhante de alguém aí, a G2, nesses dois ralos pra ganhar o jogo, pra ganhar esse mapa. Dois, três herói que é GG, é OT, eu não sei, vamos descobrir. Tem arma pros dois lados. Pô, um dos três mapas vai ser prorrogação, não tem isso? Essa máxima aí, velho? Eu acho que pelo menos um dos três mapas vai ser, talvez seja esse, velho. Eu acho que aqui, por exemplo, se for pra prorrogação e a G2 ganhar, aí machuca mais ainda pro terceiro mapa. É, CT chego. Deses, jab já, né, junto, os dois. Olha o mico, cara. Que isso, cara. Trouxe de volta, é o que eu falei. É um brilhantismo. É um brilhantismo que pode trazer uma vitória pra G2. E o Staven vai surpreender Nossa, tinha cover dos dois lados Caramba, coverzão da hora Tinha um cara ali pelo L Tomou o HS Vem a Molotov, vai dar tempo dele escapar O Kádia não perdoa Kádia Ele sabe que tá zoado Que isso, molezinho? Não estava nem que tá zoado De 16 a 13